Exclusivo e ministro da Defesa de Lula já conversou com Bolsonaro. Colaborar com o novo governo sentiando-se à grave vontade para aparecer no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição. Oi as Nels, notícias, sem mais delongas. Vamos para, notícia, Monteiro Filho tem algo a ver com a decisão do alto comando do exército de evitar que os comandantes militares abandonem seus cargos antes da hora. A hora determinada pelo presidente eleito sempre foi assim, e ela só chega depois da sua posse. Tudo indica que o rito será mantido, e, no que depender de Monteiro Filho, será limitada a uma cerimônia que contará com a presença dele do atual ministro da Defesa, dos comandantes que chegam e dos que saem. Os novos comandantes vão ser os oficiais mais antigos do exército, da marinha e da aeronáutica. Seus nomes, e mais o de Monteiro Filho, deverão ser anunciados por Lula ao longo desta semana. Caberá aos novos comandantes, uma vez empoçados, implantarem providências combinadas por Lula com Monteiro Filho. Umas militares da ativa não poderão mais ter contas nas redes sociais. Isso desagrega e estimula a desobediência. Outra providência de oficiais da ativa e da reserva empregados no governo em setores não relacionados a áreas de conhecimento militar serão devolvidos aos quartéis ou ao pijama. São quase 8 mil. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na sessão de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. As Forças Armadas hoje são 6º Exército, Marinha e Aeronáutica de Bolsonaro e Exército, Marinha e Aeronáutica de Lula. Voltarão a ser 3 no cumprimento de suas funções específicas se sob o comando do Presidente da República. Seu chefe, como diz a Constituição, como se diz na caserna, manda quem pode, obedece quem tem juízo.